Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos começando aí mais uma live. Boa noite, Du. Está entrando aí, Juarez. Boa noite, parceiro. Estamos aí, Robertinho. Boa noite. Estamos aí começando. Paulão, grande abraço. Esse cara que me ensinou muita coisa. Saudade, meu amigo. Walber, boa noite. Pessoal, hoje é mais. A gente vai começar mais uma live com o tema Boa Noite, Alain. Com o tema É Possível Viver Bem do Cavalo. É um tema muito bacana para as pessoas que querem viver do cavalo. E a gente está trazendo convidados aqui que vivem há mais de 10 anos do cavalo e vivem bem. Então, a gente sabe que viver bem é subjetivo, mas são pessoas que realmente são felizes fazendo aquilo que fazem. São bem-sucedidas, mesmo que isso seja diferente de uma pessoa para a outra. Quero começar a nossa noite agradecendo a todos vocês que têm nos acompanhado. Boa noite, Miguel, Max, André Coelho. Está sempre aí. É outro cara que sou fã número um. Grande abraço. Só fera aí, entrando. Um grande amigo também. E quero começar agradecendo a Deus. Graças a Deus, na nossa equipe, a gente é bem focado em Deus. E a gente tem certeza de que esse é um projeto que a gente faz para a honra e glória de Deus. Quero agradecer a minha equipe. Quero agradecer os nossos apoiadores. O Gustavo, que vai cuidar dos dentes, né? Dentista responsável pelo Oto. O doutor Douglas, que vai fazer a parte clínica do Oto, do nosso projeto. O Borracha, nosso parceirão, que teve aí semana passada com a gente na live, que vai cuidar dos cascos, da ferragem do Oto. Quero agradecer mesmo de coração por vocês terem acreditado no projeto. E também, é claro, o nosso patrocinador, o Aras Menezes, né? Que acreditou muito na nossa ideia. E quero agradecer o Russo aí por isso. E eu quero agora chamar, sem mais delongas, o meu grande amigo, o meu irmão, o meu parceiro, o Eduardo Matos. Que vai estar me ajudando aqui a entrevistar o nosso... Fazer a live com o nosso super convidado aqui. Vamos lá. Eduardo. Roberto, deixa o Du entrar aqui. A gente vai dar um recado e já te chama. Aguenta aí. Fala, irmão. Maravilhosa noite! Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, irmão? Tudo jóia. E você? Tudo ótimo. Cada vez melhor, graças a Deus. Então, tá bom. Bom. E aí, irmão? Tá animado pra hoje ou não? Cheio de gente boa aí, né, cara? Você sabe que eu sou o cara que quebra paradinho, né, velho? Eu vim aqui pra tocar o terror. Eu já vou meter uma pressão aqui, ó, que o André Coelho tá assistindo todo dia essa live. Eu quero saber quando que ele vai participar de uma live na terça-feira. Inclusive, olha só que coisa de doido. Hoje de manhã eu estive com a dona Rosa no mercado municipal de Caçapaba. Tava morrendo de saudade dela. Me deu um abraço gostoso. Tá indo pros Estados Unidos pra ver o André, que essa semana vai pra Jaguariúna pra ver a Ju. Então, Lampadinha, tô te esperando, hein, velho? Pode chamar no WhatsApp aí e bora marcar essa live aí dos Estados Unidos. Vou começar a ficar importado esse trem aqui. Larga a mão. Top. Demais, André. Verdade, hein, cara? A gente já conversou sobre isso, hein? Tô me esperando aí. Você já tá acompanhando mesmo? Agora vem bater papo com a gente aqui. A gente tem muita coisa, com certeza, pra aprender com você também. E aí? Eu prometo pra você que você é um cara civilizado, tá, André? Eu não vou ficar lembrando das categas que nós fazíamos. E nem daquela iguana paulista que você foi corretar o tambor na primeira vez, que ela vazou por cima da cera, que depois passou a fotocélula. Bom, Ricardo, é o seguinte, cara. Quero agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade. Agradecer a Deus pelo dom das nossas vidas, pelo dom da vida de todo mundo que tá aqui. E quero falar pra você, se você acha relevante esse assunto, que é possível viver bem do cavalo, eu convido você agora, não só curtir. Curtir, curte aí, meu. Ajuda aí. E compartilhar essa live com o maior número de pessoas, principalmente aquelas que você precisa incentivar e acreditar que é possível viver bem, sim, do cavalo. Quero agradecer a todos os nossos parceiros, em especial aí o Borracha, nosso ferrador do Oto, o doutor Gustavo Robert, que é o dentista do Oto, e o doutor Douglas, que é responsável clínico pelo Oto, o nosso ponto do projeto. E quero agradecer ao nosso parceiraço, nosso patrocinador, o Aras Menezes, meu amigo russo, Mariange, todas as crianças, um forte abraço, que Deus abençoe. Tem muita coisa boa por vir, eu sou o cara dos recados, então eu já vou rasgar aqui. Eu quero convidar você, 7, 8 e 9, a lista de espera já está aberta, curso presencial de Doma com o Ricardo Cabaler. Até semana que vem, nós vamos definir o local, mas no link da bio, tem o nosso grupo do WhatsApp, lá você recebe, em primeira mão, todas as informações, então você não pode ficar de fora. clica lá, que tem muita coisa boa para acontecer. E também, quero lembrar que dia 17 de junho, lá na Ecoterapia Cavalgar, nós teremos uma clínica, só tem cara top, Ricardo Cabaler, Luizinho, Robertinho Santana, até eu vou estar lá, olha só, que coisa boa, 17 de junho, você não pode ficar de fora. E quem quiser participar da rifa, daquela traia que a gente doou, para poder arrecadar fundos, para levar os para-atletas, lá para a Nacional do Cavalo, com a Ardemília, vai lá no link da bio, na Ecoterapia Cavalgar, clica lá, entra lá no, no grupo do WhatsApp da rifa, é super seguro, galera super íntegra, se você não sabe como funciona, entra lá, que vai ter alguém que vai te explicar, quero mandar um abraço aí, para o nosso parceiro Bruno, lá da Ecoterapia Cavalgar, estive lá, conheci a Stepana também, que é a gerente lá, abração para vocês, e Ricardo, sem mais delongas, bora para cima, que a vida é dura, é só para quem é mole, e hoje eu estou no gás. Vamos lá, então vamos, convidar o nosso, chamar o nosso convidado especial, que é o Robertinho, Roberto Santana, mais conhecido como Robertinho, nos três tambores, e, cara, é um cara espetacular, é um cara que para mim, é referência, não só como treinamento de cavalo, antes de tudo isso, por trás do que vocês veem, para mim é referência em muita coisa, é um grande cara, vou esperar ele entrar aqui, porque eu prefiro falar isso para ele, é incrível, cara, então, eu não vou ficar falando muito aqui, antes dele entrar, porque eu prefiro falar para ele, porque ele é um cara, que eu não canso de falar isso para ele, ele sabe disso, é um irmão, é um parceiro, e, chega para cá, Roberto, vamos lá, e vamos, colocar essa live, para quebrar, que hoje, tem muito conhecimento aí, que eu estou com o cadernão grande, hoje aqui para, olha aqui, o tamanho do caderno, para anotar, os conhecimentos do Roberto, que ele vai deixar para nós, fala Roberto, tudo bem, fala tudo, boa noite, e aí Robertinho, beleza meu irmão, beleza, tudo tranquilo, tudo certo, meu querido, primeira coisa, que bom te ver, você está cada vez melhor, obrigado pela oportunidade, de estar aqui, foi bem legal, gostei demais do convite, e vamos para cima aí, bora para, Roberto, obrigado cara, por você estar aí, é de verdade, eu ia falar isso antes, do central, prefiro falar assim, te olhando, você sabe que eu penso isso de você, mas eu acho que a gente, as coisas boas, a gente tem que externar mesmo, cara, você é um exemplo para mim, você sabe disso, que as nossas conversas, são muito profundas, quando a gente conversa, e cara, você é um exemplo para mim, eu já te falei isso, como pai, como marido, como treinador, como pessoa, um cara próspero, um exemplo de humildade, cara, você sabe que você, assim, é uma referência, muito grande para mim, eu estou muito feliz, de estar com você aqui hoje, obrigado mesmo, sei da sua vida, como é corrida, cara, nem preciso falar sobre as parcerias, que você sempre me ajudou, sempre esteve junto comigo, arranjando tempo onde não tinha, cara, só tenho a te agradecer, e tudo, cara, que você receber de bom na vida, é super merecido pela pessoa que você é, cara. agradeço demais também, tenho um carinho especial, né, por você, pelo Du, a gente se conhece há bastante tempo, conhece a história um do outro aí, as lutas, as batalhas aí, estamos sempre aí, na trincheira aí. top demais, meu amigo, e eu que agradeço, nós que agradecemos, né, Roberto, deixa eu te falar uma coisa, cara, a live, a gente está falando sobre o assunto, é possível viver bem do cavalo, e você é um cara que tem autoridade, para falar sobre isso, e aí eu vou te perguntar, cara, é possível viver bem do cavalo? Cara, é possível viver bem do cavalo, a gente acaba vivendo para eles, né, na verdade, a gente vive bem para os cavalos, né, e a dedicação é muito grande, como você já falou, o tempo nosso é escasso, né, a gente tem que estar sempre buscando, evoluindo como pessoa, como treinador, o tempo todo, a gente está aprendendo com o cavalo, o cavalo é um ser, assim, fora do comum, está todo o tempo ensinando, é um bicho muito forte, mas é um bicho muito dócil, né, com uma habilidade imensa, então, assim, é gratificante demais poder treinar os cavalos, poder montar esses cavalos, ensinar, aprender com eles também, é muito bom, e com certeza é possível viver no cavalo de cinco, o mercado hoje está um pouco até carente, de treinador, principalmente de três tambores, é uma nota essa, falta mão de obra, falta mão de obra, falta auxiliar também, está bem, assim, bem, tem muita vaga hoje, na verdade, assim, eu acho que faltam pessoas qualificadas para estar executando esse trabalho de treinador, ferrador, né, né, eu acho que, eu acho que, Roberto, foi muito legal você falar isso, cara, porque eu vivo falando para o pessoal que existem dois mundos paralelos e parece que eles não conversam, um é dos treinadores, dos donos de aras que me ligam pedindo trabalho, alguém para trabalhar, mas não é alguém para trabalhar, o pessoal fala, muitas vezes, depois o cara me liga, pô, o Ricardo me indica, mão de obra especializada, gente que sabe, né, trabalhar, é diferente, né, e no padrão, muitas vezes, num padrão de alto nível, porque, porque alto nível que eu digo, o que que é? Quando o cara já está atingindo um alto nível nas competições, né, alguns aras que criam cavalos de alto rendimento, então tem que ser uma mão de obra muito especializada, e são as pessoas que mais me procuram, e do outro lado, tem gente procurando, pedindo para mim arranjar emprego para eles em aras, e aí eu sempre falo, ó, gente, direto me ligam, das duas partes, mas muitas vezes a gente não consegue unir, e aí é legal você estar aqui, Roberto, porque você mesmo, quantas vezes você já me ligou, né, pedindo uma indicação de alguém, é verdade ou mentira? Para mim. Verdade, várias vezes, não é? Como eu te falei, as pessoas, às vezes, não querem, está lá em cima, mas não querem percorrer o caminho aí, o caminho é um pouco árduo, para quem sabe como é, mexer com o cavalo, treinar o cavalo, é uma dedicação imensa, como eu já acabo de falar aí, e as pessoas, às vezes, não querem passar por isso, né, elas querem, às vezes, só o momento ali, mas não é, não é só o momento ali da prova, o que tem por trás, é muito maior, né, o treinamento, toda semana, a dedicação, medicamento, cuidados desses cavalos, como atleta de verdade, respeitar o limite de cada cavalo, tá fazendo massagem, liga, então, é um trabalho, assim, muito gratificante, mas duro, né, e, se você quiser ficar, tentar, estar sempre correndo provas grandes, em alto nível, ainda é, acaba sendo assim, ou você coloca todas as fichas, põe muita energia, ou você tá fora do jogo, não tem outro jeito. É muito, esses dias, eu vi, olha que frase, esses dias eu li, ó, suporte o processo, e você viverá o propósito, só que hoje, cara, é o que você falou, quase ninguém, tá suportando o processo, né, e o processo, diferente do que todo mundo te vê na prova, agora, ganhando, não tem graça nenhuma, né, não tem glória nenhuma no processo do dia a dia, não tem palma, não tem tapinha nas costas, não tem nada, né, eu costumo dizer que, não é uma coisa, é bem, cara, é dia a dia, é trabalho duro, não tem outra conversa, não tem outra coisa pra, pra chegar, né, no sucesso, então, assim, e que graça teria um pódio, né, cara, sem a luta pra você chegar lá, não tem graça, é isso que as pessoas não entendem. Então, Odu, mas a pessoa não, não consegue entender, assim, como é difícil chegar lá, cara, né, porque às vezes, hoje, principalmente, que a gente tá num mundo muito visual, tá todo mundo olhando o Instagram do Robertinho, o nosso Instagram, tá todo mundo vendo, só o que a gente posta, e a gente só, cara, a gente posta só o nosso pódio, só o nosso, o nosso, a maioria das vezes, a gente posta ali o nosso palco, cara, ninguém sabe o que tá acontecendo na sua vida, ninguém nem imagina, e aí, quando a pessoa entra muitas vezes na nossa vida, pode ver, talvez acontecesse com você também, Roberto, cara, às vezes o cara chega pra trabalhar com você, porque te vê nas provas, te vê sempre pra cima, você é um cara, né, iluminado, é um cara que sempre tá bem, e tal, cara, quando ele chega e tem que participar do processo, o cara desiste. É, cara, eu já tive gente que veio trabalhar comigo, Ricardo, eu quero ser que nem você, eu quero ser o cara mais contratado do Brasil, nas fotos, nas filmagens, piriri, piriri, cara, o policial não quer fazer isso, não, eu quero, duas semanas depois, ele descobriu que eu não queria, porque, cara, é difícil suportar o que a gente, é por isso que a gente chega, né, no alto nível, porque, não é que a gente é bom, é que a gente suporta a pressão, e quanto, é o que você falou, quando vai chegar no mais alto nível, é legal você falar isso, ô Roberto, quanto mais alto nível, aumenta o que? A pressão, não é? A pressão, com certeza, e assim, é, você tem que estar o tempo todo atento, e você sai de uma prova, que foi super bem, que você ganhou, semana que vem tem outra, e você tem que estar preparado, às vezes, eu monto vários cavalos diferentes, né, e, cada cavalo, um comportamento, um perfil ali, então, você tem que estar atento, às vezes, as categorias, cai cavalo próximo, um do outro, você tem que, deu errado, deu errado, você tem que estar com foco total, para você montar no outro, e aproveitar o máximo dele, né, tentar tirar tudo dele, a gente sabe onde são os pontos fortes de cada cavalo, onde são os pontos mais fracos, um pouco, então, é, é bem, assim, complexo, mas é muito gostoso, é muito gratificante, é um negócio, assim, apaixonante, não tem, não tem, não tem o que falar, né, assim, é gostoso demais, é essa, essa, esse, esse caminho todo, que você tem que percorrer, eu estou trabalhando aqui em Arujá, no Storm, é, estou super feliz aqui, é muito bom, a família Fábio, é maravilhoso, né, muito bem aqui, você veio, né, conheceu, é um lugar muito gostoso, é um lugar maravilhoso, incrível, então, de parabéns. Eles são sensacionais, investem muito forte, é, tem uma visão muito grande de negócio, eu aprendo demais com eles, então, são muito bons a todos eles, né, estou muito grato, minha família também, que sempre me apoiou, é, a minha família não tem ninguém do cavalo, então, assim, às vezes, se torna um pouco mais difícil, né, às vezes, o pai é treinador, ou tem um tio, ou tem alguém na família, que acaba encurtando o caminho das coisas, né, eu não tive ninguém, né, sempre, não sei de onde veio essa paixão dele, de criança, pelo cavalo. Nesse ponto, né, Roberto, a gente é muito parecido, eu falo, ninguém conhece meu pai no meio do cavalo, ninguém conheceu, ninguém conhece, como, né, como teu pai, a gente abriu meio, aliás, muito parecido, do jeito que abriu o caminho, assim, na região próxima ali, né, e até, ô Roberto, até, você começou a contar, e, normalmente, até a primeira pergunta que eu faço, que tem muita gente que não conhece, conta um pouquinho da tua história, cara, como que, como que você começou ali, pessoal entender que, né, o caminho, o processo, que às vezes o cara tá ali, hoje ele tá, né, começou com uns cavalinhos mais baratinhos, como eu comecei com os cavalos de carroça, como eu me lembro, você andando na rua, com os mangas largão, cara, e às vezes o cara tá desanimado, cara, calma, a gente também fez isso, né, então, assim, pro cara entender que ele tá dentro do caminho, né, então, conta um pouquinho de como começou, eu vou tentar chamar o Duque de novo, que ele deu uma caidinha aqui, mas conta a tua história pro pessoal entender que, um pouquinho aí do caminho que você percorreu. Então, é, eu sou nascido em Taubaté, morava na cidade, tinha muito contato, o que tinha eram os animais, assim, uns cavalos de carroça mesmo, no mercado, e eu via aqueles cavalos, ficava, ficava doido com aquilo, né, eu gostava demais, assim, minha mãe não entendia aquilo, né, e falava, nossa, é, não tem explicação, como que você vai gostar, não tem da onde, e eu sempre, na hora que eu via os cavalos, assim, meu olho brilhava demais, eu gostava demais daquilo, mas não tinha oportunidade, só ali, naqueles cavalos de carroça, olhava ali, passava a mão, enfim, mas bem pouco contato, assim, né, aí fui morar em Tremembé, com 13 anos, aí na rua da minha casa, conheci o Rodrigo, caraíba, e aí, ele estava montar os cavalos dele, aprendi bastante coisa com ele, com o Neto, que a gente tem amizade até hoje, é meu parceiraço, abração pro Neto, Amigo, Caraíba, abração pro Caraíba também, e assim, os nossos amigos, assim, são tudo antigos, né, uma amizade de 20 e tantos anos aí, né, e eles tiveram cavalo, e aí eu comprei, ganhei do meu avô, uma régua, e começou assim, uma régua Mangalarga, e aí com 16 anos, cara, eu desceu, eu queria treinar cavalos, e aí falei pra minha mãe, que eu não ia estudar mais, que eu ia treinar cavalos, ia treinar cavalos, domar cavalos, minha mãe quase morreu, coitada, ela pirou, vai parar de estudar, como você vai parar de estudar, e não sei o que, minha mãe muito rígida, sempre foi muito, muito, revera, assim, são cinco filhos, né, eu sou eu e mais quatro irmãos, então ela tinha que ser meio linha dura, senão acho que eu perdi o controle ali, né, e aí eu acabei conseguindo fazer isso, consegui fazer o primeiro curso, que foi em Draceno, lá em, na verdade, Santa Mercedes, lá no Bibi, e eu já fui dali, já fui buscando outros caras pra montar, a base toda era rédeas, Deleu, Jango, Eduardo, Salgado, e vários outros treinadores aí, renomados na época, sempre atrás dos caras, os caras que estavam assim na cabeceira, e eu faço isso até hoje, desde aquela época até agora, então todo ano eu monto com dois, às vezes três treinadores diferentes, escolho os treinadores que estão na cabeceira aí, tem vários nomes aí, acho que não vou nem conseguir, acho que é melhor nem citar, porque... Nem falar nenhum, né? Não quero esquecer de ninguém, mas assim, tenho uma amizade muito grande nas provas, todos eles me ajudam muito, às vezes eu tô com alguma dificuldade, algum cavalo, peço pra eles montarem, eles montam, e é tudo assim, muito bacana. Então, a minha vida foi assim, com 16 anos já decidi que eu ia treinar a cavalo, e fui buscando isso aí o tempo todo, sempre procurando evoluir, melhorar, e estamos na lida aí até agora, aprendendo sempre, buscando sempre. Ô, Roberto, quando que você, assim, que época da sua carreira, assim, que você falou, puxa, porque, cara, eu sei, eu acompanhei algumas patinadas, né, que a gente dá na nossa carreira, eu vi suas, acompanhei, quando que você, assim, teve uma hora que você falou assim, cara, parece que agora, engrenou, agora, cara, eu tô no caminho. Teve uma hora que você, que você sentiu isso, assim, através de um título que você, quando que você se provou, que você falou, cara, eu sei que eu posso. Quando, você lembra, teve um momento, assim, que você falou, cara, eu dou conta, eu sei que eu tô no caminho, esse é o caminho, assim. É, eu acho que eu não vou lembrar, assim, direito, o momento, mas o cavalo, a gente tem muitos altos e baixos, né, a gente, às vezes, você monta um cavalo bom, às vezes, você já, você consegue ir bem, daqui a pouco, você perde aquele cavalo por algum motivo, porque o cliente, o cara acaba vendendo esse cavalo, ou por alguma lesão, por qualquer outro motivo, e aí, você tem que arrumar outro cavalo, e ir fazendo outros animais, mas, assim, hoje em dia, agora, por exemplo, essa época nossa, agora, muita gente tem cavalo bom, tem muitos cavalos bons, mas craques, são poucos, e a hora que tem um craque na sua mão, você consegue aproveitar ele, né, você consegue tirar dele o máximo, você consegue, por, né, tanta canelada que a gente já, já deu, já sofreu, já errou muito, erra até agora, e tá sempre buscando aí, como te disse, mas tem que cair o craque, cara, na hora que cair o craque na sua mão, você, porque, é valioso, porque com o craque, você quase, não precisa fazer muita coisa, eles se doam tanto, que fica, se torna fácil, né, agora, então, Roberto, mas é importante, o cara tá preparado, né, cara, tem que tá preparado, tem muito, tem muito craque, né, isso que eu ia falar, porque tem muito, muitos craques que devem ter caído na mão de cara que não é preparado, e, cara, eu tive essa noção, né, quando eu tive, quando eu comecei a montar o fumaça, que foi, pra mim, até hoje foi o melhor cavalo que eu montei, dos que eu treinei, de coração e de tudo, e eu percebi o quanto que eu ainda precisava melhorar pra ele, né, mas tem muito cara que não percebe, isso e faz o cavalo regredir, ao invés dele entender que ele tem que melhorar pro cavalo, né, então, acho importante, algumas, algumas lembranças, assim, de alguns cavalos que eu montei, que hoje eu falo, nossa, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho agora, naquela época, era o cavalo, e talvez, Roberto, não conseguia doar tudo pra ele, assim, não conseguia aproveitar, por falta de conhecimento, já aconteceu, tem, tem, tem um cavalo que você, que foi especial pra caramba, assim, na sua carreira, que você não vai esquecer, que foi um divisor de águas, ou um cavalo que, você falou, cara, que cavalo, e você não vai esquecer mais, que você tem uma história? eu montei vários cavalos bons, vários cavalos de laço bom, lacei um pouco, você acompanhou, de tambor, montei vários cavalos bons, bastante, bastante cavalo, assim, que, que me ajudou muito, assim, não teve um, assim, mas não tem um que você tem, que você fala, putz, esse cavalo, eu tenho uma história diferente com ele, É que tem alguns outros cavalos, que também eram, bastante, assim, como vou dizer, poderia ter sido bastante, mais especial, assim, vamos dizer, mas acho que eu também não estava preparado, pra, doar, doar pra ele, assim, o que ele precisava, de, de conhecimento, vai, então, é, mas tem alguns cavalos que, acho que, a gente não esquece, né, tudo vai evoluindo, você vai aprendendo, são vários cavalos bons aí, teve o Song, teve a Vitória, que era lá do Reginaldo, é, Apolo, Hollis, tudo, 6 HR, eu tenho uma poste que eu estou montando agora, chama Freixo, 6, é a que eu estou correndo agora, ela é ponto de tudo esse ano, é um fenômeno, é, é, é um animal assim, que tem um potencial gigantesco, é, ela é muito nova, muito precoce, tem muita força, muita habilidade, muita habilidade, ela é muito inteligente, ela até se torna um pouco difícil, tem hora, porque, ela está sempre pensando, querendo pensar na sua frente, então, você tem que estar sempre trazendo ela, estar junto, de você, é, sempre, tentando estar, junto com ela, eu não quero que ela fique, nem pra frente, nem pra trás, então, você tem que, eu quero ela junto comigo ali, o tempo todo, só que ela é muito sabida, então, ela requer bastante cuidado, assim, porque ela é muito rápida, inteligente, mas, são vários cavalos, Song, Times, Eduardo, é um parceiraço, eu lembro o Song, pô, abração pro Eduardo, o Song é um dos cavalos mais bonitos, que eu já, que eu já vi ali, pessoalmente, num lugar nenhum, maravilhoso, né? é um cavalo, assim, excepcional, é, tem muitos cavalos, a Joaquim, é uma, foi o ponto de futuro do ano passado, também, eu conquistei, alguns títulos, bastante legal com ela, assim, me ajudou bastante, também, a, a fazer, meu nome aí, a estar nas provas boas aí, no Ares, com faela, nacional, essas coisas e tudo, então, são vários animais bons, muito cavalo bom, graças a Deus, eu tive a oportunidade de montar vários animais que, que me ajudaram aí. Ô Roberto, e já que você falou de título, quais foram os títulos, assim, que mais, às vezes, cara, nem é o mais, é o mais disputado, tal, mas quais foram os títulos que mais, te trouxeram uma sensação, assim, de trabalho cumprido, quando, quais foram esses títulos, assim, que mais te emocionaram, que, às vezes, veio de uma situação difícil, que você nem esperava e acabou acontecendo, quais foram os títulos, assim, que mais marcaram para você? Que, que, assim, nacional, é, congresso, ganhei congresso, ganhei nacional, copa dos campeões, né, tem até umas fivelas aqui, do, 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 congresso, do, do, copa dos campeões, nacional, é, ganhei uma prova com a Roque, que foi bastante importante para mim, no 3DM, lá no Aros Rafaela, né, uma prova legal também, fiquei reservado agora, no cabalho iniciante, é, com essa outra que eu te falei, a Precious, que é um fenômeno, é, liderando a prova há um bom tempo, aí acabei ficando reservado, mas foi muito bom também, ela é um fenômeno, então tem, tem vários animais que, que, que trouxeram bastante alegria aí para a gente, com os animais, isso ajuda bastante, né, eles, eles, olham assim, com bastante carinho, pedigree, o indivíduo, então isso facilita bastante, também, o trabalho da gente aqui, né, eles dão suporte fantástico, medicamento, veterinária, estrutura, e, e eles estão sempre, assim, acolhendo, mostrando o caminho, dando o norte, ó, vamos por aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, então é, agrega demais, ajuda demais o time, eles, ajudam muito, assim, muito, enfim, tem a Luísa, que são as filhas, tem o Zé Felipe, são pessoas, assim, fantásticas, então, assim, isso também, é, o ambiente nosso aqui, é muito bom, muito bom, é fenômeno, é exatamente isso que eu ia falar, cabeça boa, né, Edu, tem que estar, você sempre estando, estando ali, no suporte, ali, o suporte é muito importante, muito importante, na verdade, o, 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 a gente já te agradeceu, né, e precisamos te agradecer mais, pela oportunidade de você estar aqui, compartilhando sua história, e tudo, todos esses ensinamentos, até o André, acabou de digitar aí, o André Coelho, falando exatamente isso, Robertinho, é merecedor de tudo que tem, eu, eu, eu acredito que seja sim, mas a gente precisa agradecer, né, ao Aras Storm, que permitiu que você estivesse aqui com a gente hoje, né, a gente sabe que, esses caras, é, pra você estar onde você está, existe toda uma estrutura por trás, quero agradecer ao Aras Storm, que permitiu que você estivesse com a gente, lá na clínica, dia 17, agradecer em nome do Bruno, agradecer em nome do Ricardo, e, eu queria, é, fazer duas, eu vou, já vou inserir duas perguntas numa só, beleza? A primeira pergunta, é a seguinte, cara, como que foi pra você, essa transição, do laço pro tambor? Porque a gente sabe, né, quando a gente começa a mexer com o cavalo, principalmente, calo de alta performance, com exceção da rédea, eu acho que, a menina dos nossos olhos homens, com aquele sonho de cowboy, com certeza é o laço, né, todo mundo que chega no cavalo, já tem aquele, aquele brilho nos olhos, por conta do laço, o próprio André Coelho foi assim, o Ricardo já foi o cara da rédea, mas eu sempre fui apaixonado por laço, eu sei que com você não foi diferente, mas aonde foi a virada, a gente já falei, cara, o laço foi bom, é uma paixão, e você sempre, você foi um cara super competente no laço, tanto como treinador, como laçador, e você falou, não, cara, a trilha agora, a vibe agora, o momento agora, é o Robertinho ser treinador de três tambores. Então, eu gostava muito do laço também, montei bons cavalos também, de laço, competi bastante, e aí comecei a montar uns cavalos de tambor, por questão das pessoas que iam lá procurar, e eu tinha que dar uma atenção para eles ali também, e aí eu comecei a me encantar com aquilo, com o grau de dificuldade que tinha, de fazer esses cavalos correrem, girar ali, fazer o giro rápido, sem parar, e pôr força na saída, pôr força na chegada do giro ali, e aquilo começou a me encantar, me cutucar de alguma forma. Conquistou, né? É, me foi conquistando, como isso? Precisa disso, preciso daquilo, preciso de mais força aqui, menos força ali, e aí eu fui, tipo um quebra-cabeça, aquilo, falei, não, é isso aqui que eu quero, um negócio que, sabe, foi cada vez querendo buscar mais, me interessando mais por aquilo, e eu acabei largando o laço. Fiquei ficando só no tambor. Eu acho que eu lastrei uns, sei lá, uns sete, oito anos, depois fui pro tambor, e não parei mais com, não voltei mais pro laço também, acho muito bacana, mas o tambor exige demais da gente, né, você tá sempre atento às mudanças, à técnica e tudo, então eu fico assim, focado só no, não, 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 não experso muito, muito pra outras coisas não. Como a, né, eu vou, a pergunta lá, é, sobre, se é possível viver do cavalo, é possível, fácil viver do cavalo, é bom, é um mercado assim, que tá em ascensão, o tempo todo assim, tá sempre na crescente, é muito bom, mas também não dá pra você colocar todos os ovos numa cesta só, então assim, é uma dica aí pra quem, pra, pros mais novos aí, que tão mexendo, buscar, é, é, fazer um, ter um dinheiro, guardar, investir, qualquer outra coisa, que o cara tem aptidão aí, né, pedir ajuda pra alguém, tem tanta coisa boa no mercado aí hoje, de renda fixa, renda variável, é, eu faço um pouco isso aí, tem um cara que mexe pra mim, mexe com um pouco de carro também, tem os amigos que me voam de carro, acabo aportando dinheiro lá também, então é assim, porque a gente depende do, do físico, né, do mental, do físico, então assim, você pode, de uma hora pra outra, é, ter alguma surpresa aí, se machucar, ter alguma lesão, e, e fica complicado, né, então é, é uma dica. Ô, Roberto, foi muito, muito, cara, legal mesmo, você fala sobre isso, é que é dentro de uma pergunta aqui, que eu, que eu queria te fazer, e assim, eu tenho uma preocupação, muitas vezes, do mesmo jeito que, às vezes, né, o cara quer aprender a treinar a calda de três tambores, e não quer aprender a base, né, uma base sólida, que às vezes está na parte da doma, no início do treinamento, e isso, né, é preocupante, porque o cara não consegue desenvolver lá na frente, sempre vai faltar alguma coisa lá de trás, eu vejo que muita gente quer aprender, quer viver do cavalo, e como, a gente como a gente, né, só quer aprender sobre cavalo, e eu vivo falando, né, dentro do que a gente aprende, como você falou, é interessante que a gente tenha mais de uma renda, né, e nessa questão do financeiro, e a gente também entenda, pelo menos a gente cria algumas outras habilidades, para a gente conseguir se estabelecer, como empresário, como, né, ou na carreira, como treinador, alguma coisa, independente de você ser treinador ou não, é interessante que você tenha alguma outra fonte de renda, ou algum outro conhecimento, caso você, né, precise de um plano B, e aí, cara, você tocou nesse assunto, que está dentro da minha pergunta, e eu queria falar assim, para você, cara, o que você pensa, que conselho você daria hoje, para o cara que quer, vamos falar de três tambores, o cara que quer ser competidor, além de pensar em treinar cavalo, e competir de três tambores, que conselho que você daria para o cara, o que o cara deveria também estar estudando, sabe, ou sobre autoconhecimento, o cara que se conheceu um pouco mais, ou sobre finanças, qual que é o caminho que você daria assim, cara, olha para o cavalo, lhe dá 80% de foco no cavalo, mas dá 20% em outra coisa também nisso, o que que você, qual que é o seu conselho, assim, para quem está começando? Eu acho que uma das coisas é o autoconhecimento, né, que eu acho que o, isso aí o Du pode nos ajudar aí a, a desenrolar essa, essa pergunta, que é o cara conhece tudo aí, de programação neurolinguística aí, da PNL, que eu acho que é um, eu acho que a gente perde para a gente mesmo, né, você tem que estar o tempo todo com a cabeça boa, você tem que estar o tempo todo aprendendo, então é uma das coisas que eu acho que o cara tem que buscar, é esse conhecimento pessoal, o cara se conhecer primeiro, né, ver onde ele tem os pontos mais fortes, onde tem os pontos mais fortes, para quando ele pode melhorar, e isso aí o Du consegue, ele está falando um pouco mais, tem bastante propriedade para falar, mas eu busco muito isso também, o tempo todo fica em cima disso daí, eu acho que o mercado hoje, que está disponível para todo mundo, não é um negócio fácil, mas tem assessoria, tem bastante gente boa no mercado aí, investir um pouco, né, em renda fixa hoje aí, ação um pouco também, e variando a carteira aí, dá para ir guardando dinheiro aí, fazendo um pé de dinheiro, receber dividendos, né, é um negócio bacana, um negócio interessante, eu faço um pouco também, então são esses caminhos, mas eu acho que o cara tem que ter outra veia ali, para poder estar agregando para ele também, né, eu acho que, quanto mais você puder trazer para você recurso do dinheiro, o dinheiro é o, a ponte aí para você fazer o que você quiser, você quer um médico bacana, se você tiver o dinheiro, você vai lá e vai no melhor, você quer o conhecimento, você pode ir para outro país, buscar, então assim, tem que ir atrás do dinheiro o tempo todo mesmo, para poder trazer o que você quer de recurso, de poder buscar os melhores conhecimentos aí, as melhores pessoas aí, para estar buscando mais conhecimento, e quanto mais conhecimento você tem, melhor você vai para ir no mercado. O mundo depende, né? O Roberto, é muito legal, cara, você falar abertamente sobre isso, viu, cara, porque pouca gente fala sobre isso, esse dia a gente teve o Luizinho, que é um baita do empreendedor também, competidor e tudo, e é legal a gente falar sobre isso, cara, porque é muito difícil a gente ver o pessoal do cavalo, muitas vezes, buscando esse tipo de conhecimento, né, então a gente tem um curso que é muito completo, que fala sobre várias coisas, que às vezes o cara nem entende, o que ele está fazendo lá, mas a gente fala sobre marketing, sobre venda, sobre, por quê? Porque o cara tem que saber, não é só treinar o cavalo, né, tem tudo ali a parte de treinamento, mas o profissional, a carreira é formada por várias coisas, não é só pelo cara montar o cavalo, né, então ele tem que entender tudo isso, para ele conseguir se firmar mesmo como carreira, não é só como um competidor, é importante que o cara tenha um equilíbrio ali na vida, né, financeira, até para você ajudar a tua família, dar, né, dar um suporte legal para a tua família, para você construir mesmo, e é o que você falou, na verdade, muitas coisas, muitos sonhos que a gente tem, vão ser barrados por questões financeiras, então é importante sim, ter essa educação, né, ter esse conhecimento, para a gente realmente garantir um futuro melhor para nós, para a nossa família, né, ter mais segurança, ficar com a mente mais tranquila, né, liberdade geográfica aí, de você poder conhecer outros lugares e tudo isso, exatamente. Oi, Du, o Robertinho, o César, o César, meu compadre César, lá do Dom Carmelo, ele mandou uma mensagem para você aqui, e eu conheço o César já há bastante tempo, ele sempre foi teu fã, ele mandou uma mensagem aqui, o César é um cara muito especial, ele sempre foi teu fã, e ele colocou uma mensagem muito bacana aqui, acabou se perdendo lá para cima, se a Michelle conseguir recuperar, e o Cláudio Corrêa, ele colocou aqui, Roberto, meu coach, sempre me ajuda na vida pessoal, profissional, sempre sabe nas palavras. Obrigado, Cláudio, Cláudio. Está também crescendo aí, cada dia aí, buscando, cara campeão. Abraço, Cláudio. Cláudio, nota mil. César também, conheço César muitos anos, faz tempo que eu não a vejo, cara bacana também. César, que bom demais também, abração. Estou tentando procurar aqui, essa mensagem do César aqui, do... o César, ele está aparecendo como, acho que é C. Gusmão, acho. Ah, João Paulo está aí, seu irmão, cara, parceirão, abração, João Paulo. Eu vi o Matias sua aí, toda melosa aí também, sentindo o maior orgulho do sobrinho. Legal, cara. Está aqui, meu amigo Robertinho, a mensagem do César aqui, a Michele nos ajudou. Obrigado, Michele. Meu amigo Robertinho, desde sempre, muito aplicado, dedicado naquilo que faz. Parabéns, Robertinho, pela sua dedicação. Valeu, César. Abração, meu compadre, cara de Deus, cara. terceira nota B, um abraço também, fica com Deus aí, meu amigo. Espero rever logo aí. Ó, a oportunidade do César aqui, o Robertinho, vai ser 17 de junho, lá na Cavalgar. Abelardo também, um grande parceiro, um amigo aí, cara nota B, me ajuda bastante, converso muito com ele, é o cara que, toda hora aí, me dá um norte aí também. Um abraço, pra ele aí. Um grande profissional também, Abelardo. O Rafael falando, o Rafael Leão aqui, ó, grande Robertinho, dos melhores treinadores que eu conheço. Abraço, meu amigo. Valeu, Rafael. Obrigado, Robertinho. Cara, pensando nessa questão, né, que eu acho que é um grande propósito, meu e do Ricardo, né, de a gente ter se unido agora, mais uma vez recentemente, sempre focado em ajudar os cavalos, mais muito preocupado em ajudar as pessoas. Você já falou, essa questão financeira, essa questão emocional, essa resiliência, tudo isso que a gente já vem conversando, né, até fico lisonjeado de você olhar pra mim e falar assim, ó, Du, pode me ajudar mais nisso. é isso que eu tenho buscado realmente, mas que, pra que essas pessoas entendam, dentro desse processo, né, de construção de um grande treinador, eu queria que você falasse um pouco da estrutura do rancho que você tá hoje, né, que te permite evoluir cada vez mais. Eu acho que uma questão grande, nessa questão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, é sempre você, os grandes trainers, eles chamam de pedras de milho, o que que é isso? É um ponto, é como se fosse um GPS, que tem aquele, aquele balãozinho, onde você quer ir, tem um balãozinho lá. Você precisa ter esse ponto, essa pedra de milho, onde você para, e fala assim, cara, beleza, eu cheguei aqui, eu tô aqui, eu tenho esse nível de consciência, aonde eu posso ir? Pra onde eu quero chegar? Qual que é o próximo nível? E pra isso, cara, você precisa de tudo isso que a gente já falou, mas você também precisa de oportunidades, você precisa de outras pessoas, você precisa de pessoas que pensem diferente, pessoas que já estão num outro nível, ou pessoas que querem chegar onde você quer. E eu tenho te acompanhado na sua carreira, você tem passado em vários lugares, sempre deixando a porta aberta, sempre ganhando o título, e agora você tá aí no Stormy Ranch, eu queria que você falasse um pouco dessa estrutura que você tem, né, você já falou assim, meio superficial, veterinário, medicamento e tal, mas a gente sabe, a grande sacada é que o cavalo, ele é um esporte, como outro qualquer, e ele demanda de estrutura, né, a gente precisa ser realista e saber que não é você pegar um cavalo no fundo do seu quintal, treinar e ir lá ganhar um cavalo lá. O que você falasse dessa estrutura que você tem hoje que tá te permitindo aí buscar agalgar novos patamares, Robertinho? Cara, são várias coisas, uma delas é pista, a gente tem uma pista aqui muito bacana, um rastelo muito bom, tem um tanque que eu consigo deixar essa pista no grau de umidade que eu preciso pra treiná-la, principalmente os potros, a gente cuida dessa pista duas vezes por dia, ela é rastelada, molhada, então tem todo um cuidado com a pista, que é onde talvez seja, sei lá, 50, 60% do treinamento do cavalo é ter um solo de qualidade, então o Storm se preocupa com tudo, cara, eles conseguem abraçar tudo ali e trazer pra dentro aqui de tecnologia, de cuidado com os cavalos, pedigree, é muito importante também, o Gustavo e o Vinícius conhecem muito de pedigree, sabem o que funciona, como funciona, eles têm um olho muito bacana pra isso, né, são, o Júnior, o Abelardo Júnior também, tá sempre junto com a gente aqui e ele também tá sempre nos ajudando a olhar um bicho, a escolher um animal, escolher um garanhão que vai fazer embrião nas eguas aqui, então é, são várias coisas, desde o caminhão, a gente tem um caminhão muito bom pra poder levar esses cavalos, esses cavalos chegarem bem na prova, às vezes a gente acaba indo pra prova mais longa, assim, umas provas mais distantes, né, e o cavalo tem que tá inteiro, chegar inteiro lá, chegar bem, não pode chegar lá tudo acabado, ou que você tem que tá hidratando o tempo inteiro, então o caminhão é muito bom, a gente tem o caminhão super bacana aqui, tem o trator, o ratelo, tem o cuidado com as cocheiras, as cocheiras estão sempre limpas, os cavalos sempre dormem muito bem, a gente não deixa a cocheira molhada, ou qualquer coisa desse tipo, a água tá sempre limpa, o feno de qualidade, a gente paga um pouco mais caro, mas a gente consegue comprar um feno top, um feno de qualidade, alfata de qualidade, então, assim, as veterinárias que atendem a gente aqui, a Thais e a Priscila, elas fazem visita uma vez por mês, mas elas vêm aqui dez vezes por mês, não acontece coisa grave, não, porque qualquer coisinha, elas vêm pra cá, elas passam aqui, elas olham os cavalos, saem o vídeo, mandam pra elas, então, assim, cerca muita coisa, elas conseguem, assim, antecipar muito isso, não deixam o negócio chegar no extremo lá, pra poder, ah, vai ter que filtrar, vai ter que fazer com gelo, uma massagem, a gente já consegue resolver, porque elas estão sempre atentas a isso, quando precisa de outros recursos de qualquer coisa que seja de ferrajamento, de medicamento, o Gustavo e o Vinícius estão sempre apoiando, em hora nenhuma eles deixam a PTEC cair, cara, se pagar, tem que, a culpa é da gente mesmo aqui, não tem como, porque eles não deixam passar nada, é tudo um cuidado, assim, um extremo cuidado com os cavalos, com as coisas aqui ali dentro, o pasto, os pastos sempre adubados, a gente tá criando bem os potrinhos, a gente tem alguns potros aqui, tem um projeto de fazer alguns outros também, nessa estação que tá vindo aí, sempre usando os melhores garanhões que tem no Brasil e fora do Brasil também, então, isso faz toda a diferença, o suporte é muito grande, e isso faz com que você consiga chegar no topo da montanha, vamos dizer assim, porque o suporte é gigantesco. Top, Roberto. irmão. Ricardo, nós estamos caminhando para o último quarto da nossa live, quero pedir mais uma vez aí, você que tá curtindo, clica aí no coraçãozinho, deixa o seu curtir aqui na live, essa live vai ficar gravada aqui no Instagram do Ricardo, compartilha com seus amigos, que às vezes o cara não pôde estar aqui, compartilha com ele muito conhecimento, comenta, manda sua pergunta, agradecer mais uma vez o Robertinho, agradecer o Aras Menezes, nosso parceiro, meu amigo Russo, dando total apoio para os nossos projetos aí, e antes de passar a bola para o Ricardo, eu queria te fazer mais uma pergunta, irmão, eu costumo dizer o seguinte, não é final não, né, não é final não? Não, não é não, nós ainda temos alguns minutos, nós temos alguns minutos de live ainda, é o seguinte, cara, eu costumo dizer, como é que era, entendi, para ficar a noite toda aqui falando, eu já tenho um monte de perguntas ainda para fazer, com certeza, eu estou até imaginando que vai ser lá dia 27, acho que o Bruno vai pôr na para correr de lá, vamos lá, é o seguinte, cara, eu costumo dizer, né, cara, que tipo assim, sozinho, você até vai mais rápido, mas junto, você vai mais longe, eu acho que a grande sacada de trabalhar em equipe, principalmente para nós, que de certa forma exercemos alguma liderança, é a gente identificar ali, que eu costumo comparar com a Liga da Justiça, Liga da Justiça, tem o Superman, que tem o superpoder dele, tem a Mulher Maravilha, tem o superpoder dela, o Aquaman, que é dentro d'água, enfim, todo mundo tem que ter o superpoder, né, se você pudesse, assim, falar, cara, uma qualidade, uma virtude, um superpoder do Robertinho, que te trouxe até onde você está aqui agora, qual seria? Acho que é talvez, talvez, ouvir as pessoas, acho que, isso me ajudou bastante, sempre tentar entender, né, e pôr na balança ali, deixar essa balança sempre, calibrada para poder ouvir os outros, sempre ter uma segunda opinião, e a partir dali, filtrar aquilo, pensar, chama alguém, quando eu tenho dúvida, chamo, um chama o outro, fala, e aí, o que você acha? Então, acho que isso aí é uma coisa que sempre me ajudou, e sempre buscando outras pessoas, para estar compartilhando as coisas aí, e evoluindo, eu acho que essa é, essa é uma das coisas que, que me ajudou bastante. Só isso aí, já vai falar, essa é a humildade, essa é a humildade do Robertinho, não é? Valeu a live, cara, e a gente sabe que isso, a gente sabe que isso, não é da boca para fora, o Roberto é assim, né, isso que é, é muito legal, né, cara, é um cara que realmente é assim, isso é importantíssimo, cara, por isso que está onde está, não é à toa, né? Isso aí, vocês podiam fazer um vídeo de 5 mil reais agora, se tivessem que pagar essa live, só essa, já valeu a live, mas não vai embora não, curte, compartilhe, ainda tem mais uns 15 minutos aí, eu queria, eu queria aproveitar, cara, que você falou na questão de criação, então vamos lá, hoje, vamos tirar o pedigree, né, dessa escolha aqui, que eu vou te falar, quando você vai ver um potro, vamos dizer que é, meu, tem 5 potros, filho do mesmo pai, da mesma mãe, o que que você vai buscar nesse potro hoje, quando você vai escolher um potro? Equilíbrio e atitude, são duas coisas que me chamam de atenção. Equilíbrio na morfologia, é isso? O equilíbrio mental? Equilíbrio mental, né, o, os cavalos mais dominantes, assim, são um pouco mais, mais, é, difíceis de ser manipulado, né, então, assim, eu procuro sempre o equilíbrio ali, na morfologia, no mental, principalmente, os cavalos mais quentes, são um pouco mais, difíceis para mim, né, eu, eu procuro, os cavalos, assim, mais tranquilo, um pouco, para poder montar, porque, três tambores, você já exige muito do cavalo, o tempo inteiro, as corridas, a corrida é muito forte, os giros são muito fortes, então, tem que estar toda hora, o cavalo tem que ter um controle emocional muito grande, e hoje, a gente acaba acompanhando, se perde muito cavalo por conta disso, porque não espera o tempo do cavalo, algumas pessoas acabam acelerando demais os cavalos, e isso, às vezes, não dá certo, né, então, tem cavalo que dá condição de você fazer isso, tem cavalo que não dá condição de você fazer isso, então, você tem que fazer uma leitura de cada indivíduo ali, para poder, estar trabalhando. Então, mas, é praticamente, assim, na prática, como, dá um exemplo de uma leitura dessa, no que eu estou falando, para eu mesmo, aprender como você faz isso, por exemplo, tem lá cinco potrinhos num piquete, para você escolher para domar, para treinar, que você fala assim, tira um que esse eu vou levar para você domar, como é que você vai fazer essa escolha? Você vai pôr num redondel, e vai ver, o que você vai olhar nele, assim, só para a gente aprender isso daí? Movimento, né, movimento, trote, a habilidade, o quanto ele é equilibrado nos movimentos ali, o quanto ele tem de habilidade, geralmente, os que chegam primeiro no coxo, esses cavalos são um pouco mais difíceis de treinar, né, eles são um pouco mais, é, de uma hierarquia maior, então, é, geralmente, não é esse cavalo que eu escolho, o que chega primeiro para tomar água, o que chega primeiro no coxo, o que domina ali, então, esse cavalo muito dominante, eu não, se eu tiver a oportunidade, eu não vou escolher ele, eu vou escolher um cavalo, mas também não quero o lerdo, né, aham, é pegar o do meio, ele, né, nem o que apanha de todo mundo, nem o que bate em todo mundo, né, é mais fácil, como é que fala, é mais fácil você segurar um doido, do que empurrar 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 um doido, são exceções, mas o coelho mesmo, o André, montava num cavalo, assim, que era total, tudo torto, assim, mas... O Garrincha, né, eu lembro. Arrepiava, ganhava tudo no Garrincha, então, assim, a gente viu muita coisa, né, funciona, é lógico, são exceções, mas, mas, é, o cavalo sempre está nos surpreendendo, e o tempo todo, às vezes, exatamente, às vezes, você tem um puta pedigree, não é o cavalo que, não vai ser o cráter, não adianta, e às vezes, você tem um pedigree, que talvez, muitas pessoas não acreditassem muito, e ele vai lá, e faz acontecer, né, então... É, não é matemática pura, né, cara, não é... É pura, você consegue, consegue diminuir muito, a margem de erro, diminui bastante, mas, tem hora que você se surpreende, com bastante coisa também, aí, que você, que acaba te pegando, meio de surpresa, né. É, exatamente. Robertinho, aproveita aí, cara, faz um convite pra galera aí, vim, o pessoal do Vale do Paraíba, faz tempo que eu não te vejo, faz um convite pra galera, tá lá em Finda, na Ecoterapia Cavalgar, dia 17 de junho, aí, esse presente, você deu pra nós aí. Um workshop lá, né, um curso, workshop, um bate-papo lá, é, eu acho que vai ser muito bacana, o Luizinho vai tá com a gente também, né, um puta profissional, um amigaço aí, um cara que tá, muito batalhador, tá sempre na, na corrida aí também, né, conhece bastante também, de Cavalga e Três Tambores, e, dia 17, vamos tá lá, vamos tá lá nessa, nessa luta aí, a gente arrecada um dinheiro lá, em prol da, da Cavalgar, pra, pra eles poderem ir pro nacional, então, quem puder tá ajudando aí, quem tiver alguma ideia, vamos, dar uma força pros meninos lá, né, pro Bruno, um cara sensacional, tá fazendo um trabalho, assim, formidável, um cara muito bacana. Vamos dar 17, partir das 8, vamos estar todos juntos lá, né, o Du, na área dele aí, você, nos pontos, o Luizinho, na gestão, e eu falando um pouco de Três Tambores aí, vai ser bem bacana. Vai ser top. Vai ser top. Certeza, vai ser top. Vamos colocar tudo, toda a energia lá, e fazer acontecer naquele lugar lá, se Deus quiser, cara. Amém. presentear aí, pra ter um dia memorável lá. Com certeza. Du, agora tá chegando, agora tá chegando a hora. E aí? Bora lá, gente, mais uma vez, curte, compartilha essa live, eu sou suspeito de falar, mas todas são maravilhosas pra mim, mas essa é muito especial, pelo tempo que a gente se conhece, né, Robertinho? Cara, eu tenho certeza que hoje, né, cara, você nesse posicionamento que você se encontra, vira e mexe, passa um filme na sua cabeça, né, cara? Eu costumo dizer, nos rodeios onde eu vou, devido à minha experiência com rodeio e pessoas, que a diferença que a diferença do peão e do campeão, e eu posso transferir isso, a diferença do treinador pro campeão, ela mora dentro do psicológico, né, cara? E eu tenho certeza que na hora que você tá ali pra partir, né, aquela adrenalina, você vai buscar um porquê de tudo aquilo na sua vida, né, cara? E é baseado nisso a minha pergunta, cara, se você pudesse entrar agora numa máquina do tempo, vivendo tudo o que você viveu ao longo desses brilhantes longos anos de carreira, e se encontrasse lá com o Robertinho, com 12 anos de idade, de menino, pé no chão, rebelento lá em Tremembé, qual seria o conselho que você dava pra você, irmão, lá quando tudo começou? É... Vou pensar que é até bravo, hein? Cara, eu acho que... Não sei se faria diferente, acho que se fosse diferente, não estaria aqui, né, agora, e eu sempre busquei, como eu te falei, aprender com as pessoas, eu sempre andei com pessoas mais velhas do que eu, sempre, o tempo todo, então acho que isso me ajudou bastante também, porque eu sempre estava, assim, cara, 10, 15 anos mais velho do que eu, e às vezes sentava na praça, escutava as conversas ali, aprendia muita coisa ali, então eu fui sempre meio que buscando outro caminho, enquanto os meninos estavam da mesma idade ali, buscando outra coisa, eu estava sempre indo atrás de conhecimento, de tentar aprender com os caras que eram... já tinham passado por aquilo, já tinham feito acontecer, então eu falei, meu, os caras já fez, cara, tem que colar nesse cara aí, ver como ele faz, como ele fez, quais são as dores dele lá, o que ele passou, pra poder encurtar esse caminho e não passar o que ele passou, não sofreu o quanto ele sofreu, né, eu acho que seria... seria isso aí. Ter sido melhor até nessa parte aí, eu acho que até me saí bem, porque eu sempre busquei dessa forma aí, né, e eu acho que é isso. Não sei se ficou respondida, né, essa pergunta aí. Não, cara, porque é assim, você vai perguntar pra um cara, né, que de sucesso hoje, o que ele faria de diferente, cara, e o medo de mudar a vírgula e não chegar no mesmo lugar. Então, assim, cara, é... A verdade, a questão da minha coisa é diferente, né, é que se existe uma maneira de ser melhor, né, qual seria o conselho? E aí você falou, cara, na verdade é o seguinte, se eu precisasse criar uma headline, se eu precisasse criar um título pra essa live, seria, cara, a humildade sempre governa, cara. Robertinho, desde sempre, ele teve estampado esse rótulo do cara humilde, e, tipo assim, tá mais do que provado, cara, que a humildade nos leva aonde a gente nem imagina chegar e a humildade, com certeza, é o teu carro-chefe e você tá onde você tá devido a isso, cara. E a humildade agrada o coração do Senhor, essa é a verdade. Irmão, parabéns, tá? Parabéns, sucesso total pra sua vida cada vez mais, cara. Obrigado. Foi muito massa. Eu que agradeço aí, quero agradecer a todos, né, que fazem parte aí dessa história, aos outros ranchos também que eu trabalhei, e sempre, assim, sempre com bastante oportunidade de montar bons cavalos, de ter boas conversas, os amigos, a minha família, demais, quero agradecer demais a minha família, meu filho, minha mãe, meu pai, meus irmãos, a Meire, né, eu tenho que agradecer, eu devo muito a eles, né, eu tô aqui hoje porque eles seguraram a peteca várias vezes aí, meus irmãos, a gente é bastante unido, né, um ajuda, é um pelo outro sempre, cara, um pelo outro, a hora que tá ruim lá, a gente corre no suporte ali, né, a Meire, cabeceira demais, minha esposa, sempre faz de tudo também pra poder as coisas acontecerem aí, então é, acho que a família é a base de tudo, né, as pessoas com quem você se relaciona, né, então a gente tem que sempre, meu pai sempre falou, né, ande com pessoas iguais ou melhores do que você, então acho que é uma das coisas que eu sempre segui aí, é buscar boas amizades aí, pessoas do bem, pessoas que estavam sempre trabalhando, sempre respeitando as coisas, as outras pessoas, o tempo das coisas, respeitando os bichos, é mais ou menos isso aí, que eu sempre busquei, sempre agradeço, isso aí. Roberto, eu lembrei, sabe o que eu lembrei aqui agora, cara? Eu lembrei do Nirzo, cara, o Nirzo uma vez, eu tava num leilão lá na, lá na, lá no sindicato rural em Itabaté, e eu tava com um monte de bicho lá pra vender, tava montando um atrás do outro, você lembra, acho que você tava nesse leilão também, que a gente, né, que um atrás do outro, e aí, cara, eu lembro que ele falou assim, ô Ricardo, eu vou falar pra você, você e o Robertinho, são os dois únicos caras, que do mesmo jeito que quando vocês começaram a mexer com o cavalo, tinha uma suavidade, de carinho, vocês são os únicos caras, que depois de tantos anos, continuam do mesmo jeito, e ele falou de você, sabe, cara? Aí esse dia eu estive com ele, vi ele na padaria, agora eu lembrei, ele falando isso, assim, então assim, é ver que em toda essa história, né, no meio de tantos percalços, vitórias e tudo, você permaneceu com o coração que você tinha quando era criança, né, quando era moleque, é o que eu te falei, eu tenho a imagem de você subindo sete bicas ali, montando o Acapulco, cara, né, aquele mangalega pisador pra caramba, então assim, e cara, o mesmo Roberto, né, cara, é incrível, uma coisa assim, só que a gente vê com muito mais resiliência, um cara com muito mais conhecimento, mais maduro, mas com aquele mesmo coração, né, cara, isso eu acho que é incrível, parabéns, viu, meu irmão? Obrigado, agradeço demais por estar aqui, por essa oportunidade, foi muito legal, espero que tenha outras aí, pra esse bate-papo, pra fazer um bate-papo. Cara, se tem uma coisa legal dessas lives, é que assim, muitas vezes a gente queria tanto bater um papo desse, né, e não consegue bater, cara, esse jeito nós conversamos quase uma hora ou mais na estrada, né, eu viajando e a gente se falando, cara, mas a live pra nós, cara, tem sido um projeto muito gostoso, né, Du, porque, meu, gente que se admira, porque às vezes você não consegue chegar, pô, hoje eu tive com o André Hard, também, logo, logo nós vamos, ele deu uma ideia muito legal de fazer uma live com as esposas, vai ser bem legal isso daí, e assim, a Lilia, Lilia, né, um grande abraço pra eles, o André da Montaria Intuitiva, e assim, cara, o André é um cara que vira e meia, mas a Lilia, cara, não tem boca pra ela não, não tem boca pra ela não, se eu vi um bico, pôs uma argolinha na cordinha assim, ó, e colocou pra girar, ela acertou a, a frecha dentro da argolinha, ficou pendurada, falei, rapaz, esse André não sabe que tá se metendo, filho, ele tá criando como pra morder ele, cara, ele é louco, então, cara, e aí você vê assim, quanto tempo eu tô ensaiando pra bater um papo pessoalmente com o André, a gente não consegue, hoje a gente se viu, foi correria, porque tinha que voltar, pegar a criança na escola e tal, e aí você vê, cara, na live a gente consegue ficar uma hora, conversando com o cara, né, e tranquilo, e bacana, então, é um projeto, é pouquíssimo, mas é um projeto muito gostoso, né, cara, então, além da gente tá trazendo conhecimento pra um monte de gente, a gente consegue tá, é, matando a saudade, conhecendo até mais a fundo, muitas vezes, coisas que a gente queria perguntar, igual hoje mesmo, tanta dúvida que eu tinha aqui sobre o Roberto, e às vezes, pessoalmente, a gente acaba não conseguindo fazer. Então, obrigado, Du, obrigado, Roberto, obrigado a todos aí que acompanharam a gente aí hoje, é, terça-feira que vem a gente vai tá de volta, ô Du, logo, é legal a gente avisar que logo, logo a gente vai tá mudando, né, o assunto aí das lives, porque tem muita gente que gosta de falar sobre treinamento, tem muita gente que gosta de falar sobre, né, outros assuntos, eu ia até falar, pra quem tiver uma sugestão, pode tá mandando pra gente um direct, né, se você quer falar sobre treinamento, se você quer saber sobre alguma outra modalidade, a gente pode tá convidando alguém aqui, a gente vai começar a variar também os assuntos logo, né, Du? Oi, Ricardo, e uma informação importantíssima, cara, a gente já tá super empenhado em gravar os nossos podcasts, e eu tenho certeza que o podcast vai ser um complemento dessa live, porque eu acho que, sei lá, a gente já deve tá indo nessa nova sequência, deve ser a oitava ou a décima live, todo mundo que passa por aqui, eu sou o chato que corta a live com uma hora, foi um combinado nosso, a gente ia deixar um gostinho de quero mais, é igual treinar cavalo, parar no sucesso, mas por quê, cara, porque é muito bom, a gente queria ficar mais, mas até pra gente falar, cara, vamos fazer outra, e todos, o que é legal, Ricardo, todos os convidados que passaram aqui falaram, cara, quando tiver outra oportunidade, me chama, então não pode que a gente vai ter mais tempo, chama Rockcast, é um projeto maravilhoso, acho que vai dar, já deu super certo, então eu acho que o que o Ricardo tá falando é isso aí, cara, a ideia é não parar, e se você tem alguma ideia, se você tem alguma dúvida, a gente quer interagir com você, a gente quer estar mais próximo de você, seja no direct, seja lá no grupo do WhatsApp, que tá no link da bio do Ricardo, e na minha bio, a gente quer estar perto, a gente quer entender, a gente quer levar, entender a sua necessidade, e levar isso pra você, que tá acompanhando as lives aqui, eu já vou ficando por aqui, mas é preciso dos meus recados, curte, compartilha essa live, vai ficar salvo aqui, no Instagram do Ricardo, dia 17 de junho, tem lá, a nossa clínica na Cavalgar, dia 7, 8 e 9 de julho, tem o curso presencial com o Ricardo, é um curso híbrido, um projeto maravilhoso, você não pode ficar de fora, que a gente sabe, que a gente é do Ricardo Apertada, não saberemos, quando nós vamos ter outra oportunidade, de conseguir, ter ele aqui por perto, 10 dias, é um projeto audacioso, 3 dias mais 7, vocês não vão entender o que é isso, mas, procure a gente aí, ou no direct, ou, no grupo do WhatsApp, ou quem tem o meu WhatsApp direto, eu tô aberto, pra poder explicar tudo isso pra vocês, é um projeto maravilhoso, e, Robertinho, cara, mais uma vez, Deus abençoe, muito obrigado, paz e prosperidade é o que eu desejo, pro seu coração, e pro coração de todas as pessoas que estão aqui, e a minha mensagem final, mais uma vez, Ricardo, obrigado por confiar no meu trabalho, Ricardo, obrigado por confiar, nesse desenvolvimento gostoso que está aqui, parabéns pelo seu trabalho, pela sua iniciativa, a gente está conseguindo já, unir tantos talentos, através do seu network, através do seu público, e a gente poder estar trocando, essa experiência aqui, e não se esqueça, sua vida é dura, só pra quem é mole, beijo no coração, e até semana que vem. Valeu, eu queria ver você também, foi muito bom, né, esse nosso papo, fiquei contente demais, pelo convite aí, e, bora, fazer outro aí, foi bom demais, obrigado mesmo, e parabéns aí, e sucesso pra vocês, tá sendo sensacional, toda terça-feira aí, cada vez, todos os assuntos aí, que são as pessoas que vieram, cada um com seu conhecimento, e sempre agregando pra todo mundo, muito bom, parabéns mesmo. Valeu, gente, brigadão, Deus abençoe todos vocês, e terça-feira que vem, estaremos juntos. Valeu, boa noite a todos, e a live vai ficar gravada aqui pra vocês, grande abraço, brigadão, Roberto, valeu, Tchau. Tchau. Tchau.